Não, dentro do seu recado tudo bem, dentro do seu recado tudo bem, aqui a gente pode. Por segurança, não interessa o que está chegando. Não, nós não estamos dentro do... Toda a área aqui é uma área de isolamento policial, eu estou solicitando que não tenha mais o que está com faixa, não estou nem lendo o que está escrito na faixa, abaixa a faixa. Não, lá tudo bem, lá tudo bem, mas nós estamos fora. Todos ficamos com os senhores, aqui é uma área de segurança, é uma área de segurança, é responsabilidade nossa. Sim, mas aqui nós estamos aqui, simplesmente por nossa parte, não aberto, é só isso, não estamos fazendo nada demais. Fora do... O senhor não obedeceu para ser conduzido, eu estou dando uma ordem para o senhor. O obedecer vai ser conduzido por desobediência, tá? Ei, vem pra cá. Pode ficar pra cá, mais erguida pra cá? É bom, é. Bora, baixa as faixas, baixa as faixas. Não, baixa. Porque não pode ficar em casa, não. Você não vai ficar em casa, gente. A mamãe vai estar com a expressão. A mamãe vai estar com a expressão.